I say I'm too late, got nothing in my brain, that's what people say, that's what people say, I go on too many days. Olá pessoal, muito boa tarde pra você em casa. Hoje sábado já está no lar, tudo bem por aí? Olha só gente, nós estamos aqui na sede do SBT Interior em Araçatuba, mas hoje o nosso destino é a cidade de Cedral, na região de Rio Preto. Então a partir de agora nós vamos começar a nossa viagem e você em casa, claro, é o meu convidado. Vem comigo, olha só, vamos pra Cedral. É isso aí galera, chegamos em Cedral e a mágica da televisão é uma coisa maravilhosa, né? Demoramos o que? 15 segundos até Cedral, isso porque nós pegamos pista molhada, hein? Se fosse pista seca a gente vinha em 10 segundos, rapidinho. E olha só, agora que a gente chegou em Cedral, ali atrás tem o Cristo, é bem a entrada da cidade aqui. Nós vamos entrar no município de Cedral e conhecer melhor os moradores. A gente vai descobrir histórias curiosas, divertidas e você, claro, é o nosso convidado. Então vem com a gente! Hoje sábado invadiu Cedral, a cidade de 9 mil habitantes recebeu nossa equipe com muito carinho. Hoje você vai conhecer pessoas pra lá de divertidas, como a dona Nilva, que vai se casar no mês que vem. Porque o dia do seu casamento, dia 31 de outubro, é o dia das bruxas. Você vai conhecer também o instrutor de capoeira, Rodrigo, também conhecido como Molinha. É isso mesmo, o Molinha. Mas por que Molinha? Por causa do cabelo e pela agilidade na capoeira. E vai conhecer também a turma pra lá de animada, da terceira idade de Cedral. Seu marido já morreu? Graças a Deus. É com essa animação, disposição e tranquilidade que a nossa equipe começa a viagem. Apertem os cintos! Pois é, pessoal. Mas esse negócio de tranquilidade aqui em Cedral vai acabar agora. Porque a equipe do Hoje Sábado chegou por aqui e nós vamos colocar em prática o nosso talk show de rua. Então, vejam vocês que rufem os tambores! Olha só, hein? Bonitos tambores, hein? Que sonhos clarinhos! Agora ficou um negócio pomposo, hein? Está no ar o nosso talk show de rua! Nós montamos nossa bancada e nossas cadeiras na praça da Escola Municipal Lúcia Novaes Brandão, bem no centro de Cedral. E agora vamos descobrir as histórias de quem vive por aqui. Vamos começar conversando com o Tiago aqui em Cedral. Tiago, vamos fazer um tintinho aqui antes, ó, pra entrevista render bastante. Tudo bem com você? Tudo sim, com o senhor. Tudo certo. Senhor, olha só, hein? Agora eu estou com 88 anos. Muito bem, toma uma água. Opa, claro. Você conhece alguém que tem um nome igual ao seu? Não. Nunca conheci alguém que tem um nome, nem algo do tipo assim, semelhante. Da Nietzschelli, desse jeito, eu também nunca vi. Nunca vi também. Quando tem trabalho na escola que precisa apresentar, você apresenta. Lógico, a primeira a levantar a mão. Eu também era assim. Me chamavam de Cido, de Aparecido. Por quê? Mas eu não estava nem aí, porque eu gostava de Aparecido. Ah, Cido. Acho que agora, depois disso, vão começar a me chamar de Aparecida. Mas, ó, deu certo. Eu já vim parar aqui, ó, aparecendo pra região inteira. Ó, aí é bom, hein? Alguém já falou que você parece a Adriane Galisteu? Não. É? Não. Você veio andando assim na rua, falei, Adriane Galisteu tá chegando. Ó, quem dera, hein? Ih, eu já entrevistei a Adriane Galisteu, já vi a Adriane Galisteu de perto. Obrigada pela parte que me toca. Você acha ela bonita? Muito. Muito bem. Então, que bom que foi um elogio. Com certeza. Você vai pra academia todo dia? Todo dia. Segunda ou sexta? Segunda ou sexta. De vez em quando, um sábado assim, um sábado não, vou de manhã. Nossa, é rato de academia mesmo. Eu tenho preguiça. Você tem? Eu assumo. Eu tenho preguiça de fazer academia. A minha pança não me deixa mentir. E quando eu ia, chegava em casa e jantava o dobro do que eu geralmente janto. Adiantava nada. É, na janta a gente não pode comer muito, né? Eu odeio fazer perna. É ruim mesmo, né? Horrível. Mas tem que fazer, senão... É, senão vira uma casquinha. Uma coxinha. Vira uma coxinha. Como é que é o seu café da manhã? Batata, ovo e frango. Não, pera. O seu café da manhã é batata, ovo e frango? É. E o seu almoço é o quê? É normal. Arroz, feijão, carne, frango, ovo. Aí quando você chega do treino, você come o quê? Salada. Você é fã do Justin Bieber ou não? Sou. Você gosta do Justin Bieber? Gosto. Muito bem. O Justin Bieber ele anda meio sumido ou é impressão minha? Ou não. Ah, não. Agora ele fez um clipe novo também, né? Fez um clipe novo. Tá falando sucesso pra caramba. E eu curto o estilo dele, o cabelo dele, tudo nele. Então, já acaba me inspirando. Mas as pessoas se chamam de Dani Tcheli ou de Dani? Dani. É mais fácil. Ou Danete, né? Que é mais fácil. Danete? É a mistura de Dani com... Danete. Gostei desse apelido. Danete. Eu posso tentar começar o regime na segunda-feira, mas na quarta-feira ele já acabou. Eu já desisti. É. Lá em casa, minha mãe compra 10 litros de Coca-Cola por semana. Por semana? Por semana. 10 litros? 10 litros. E quantas pessoas moram na sua casa? Sou eu e ela. Andando por Cedral, nós conhecemos os meninos e as meninas do Projeto Vida. São 170 crianças que aproveitam as atividades do local no contraturno escolar. Aqui eles fazem dança, capoeira, natação e muito mais. E agora nós vamos mostrar para vocês umas crianças que estão aprendendo a capoeira. E estão aprendendo com o instrutor Rodrigo, também conhecido como Molinha. Deixa eu chegar aqui com o instrutor Rodrigo. Mas para que Molinha? Por causa do cabelo e pela agilidade na capoeira, certo? Pula que nem mola. Isso. Pode ser. O pirimbal, pedaço de aranha, pedaço de pau. Juntou com a capaça, virou o pirimbal. Pirimbal, sim, pirimbal, não. O senhor chegou, falou que ia ter capoeira e você se interessou? Sim. E o que você está achando? Estou achando legal. Por quê? Ah, porque é bem legal. É uma dança e também é um jogo. O professor falou que ia dar aula de capoeira. Eu vim aqui, quis fazer. Estou aprendendo. O pirimbal, sacode a poeira, magdalena, respante a tristeza e cante. Eu sou todo quem tu és. Você já imaginou que você ia um dia jogar capoeira? Eu nunca imaginei isso, mas eu estou aprendendo. E o professor fala o quê? Que a gente vai melhorando de cada em cada dia. É mesmo? Cada vez vai melhorando mais? É. Ele disse assim que daqui a um mês vocês vão estar, ó, supimpa. Em pouco tempo a gente já está desenvolvendo um esporte para eles que muitos não conheciam. E para mim é gratificante. Durante a visita do Hoje Sábado ao projeto, nós conhecemos também uma turma que preparou uma dança inspirada no sítio do Pica-Pau Amarelo. Emília, Emília, Emília. Iniciei com uma única Emília, né, que era o sonho trabalhar com elas no teatro, na apresentação, para expor o interior delas, trabalhar a timidez, a colaboração entre elas, participação. E aí foi crescendo, depois surgiram cinco Emílias e agora nós estamos com o sítio do Pica-Pau Amarelo praticamente montado, né? Monteiro Lobato nasceu no dia 18 de abril de 1882 no interior de São Paulo. O escritor se transformou em um dos principais nomes da literatura infantil no país e criou personagens que ficaram eternizados no imaginário popular, como a boneca de pano Emília, do sítio do Pica-Pau Amarelo. Monteiro Lobato também se transformou em advogado e trabalhou na promotoria e no fórum da cidade em que nasceu. E é por isso que nós queremos saber em que cidade nasceu Monteiro Lobato? Em Bauru, Taubaté, Santos ou Osasco? E aí, hein? Gente, olha só, depois do intervalo, vocês em casa vão conhecer uma turma sensacional. Eles vão mostrar que animação e sensualidade não tem idade, não é mesmo, Helena? É verdade. Você é animada? Sou animada. Você é agitada? Sou agitada. Você é sensual? Sensual. Olha, gente, depois do intervalo, nós vamos conhecer todas essas histórias da melhoridade aqui de Cedral, é ou não é? E aí, galera, que acompanha e curte o programa hoje de sábado. Bom, Flávio, eu estou aqui em nome da população andradinense que gosta e acompanha aí o seu programa. Como assim o Talk Show do Flávio ainda não vem em Andradina? O pessoal está querendo participar muito do seu Talk Show, que é um sucesso. Então, bora trazer aí o Talk Show, Flávio. Gente, agora chegou a hora de vocês conhecerem a turma da melhor idade aqui de Cedral. E eles são animados mesmo e vão colocar fogo aqui no hoje de sábado. E não duvidem que eles são capazes. Tem gente que diz assim, quando passa dos 60 anos, que chegou na melhor idade. É mesmo, né? Eu acho que é. Eu já tenho 71. 71? 71 anos. Graças a Deus. Tá bem. Faço curso, faço curso de artesanato, de culinária, de lavo-passo. Casada há 39 anos com quem? Dorival Cardoso. O Dorival Cardoso. Qual que é o segredo para ter um casamento de quase quatro décadas? Olha, pensando bem, precisa ter estômago. Como é que você conheceu seu marido? Ixi, a gente morava aqui no interior, né, já. Porque eu fui embora para São Paulo, fiquei 20 anos lá em Santo André, a gente se conheceu aqui. Aí nós mudamos para São Paulo, casamos lá, ficamos 20 anos lá e agora já faz 30 que estamos de volta. O dia que ele me traiu, eu traio ele também. Tá ouvindo, Dorival? Então ele é um homem fiel. Você sabe que as mulheres de hoje em dia dizem que é difícil encontrar um homem fiel. Você encontrou um. Encontrei, graças a Deus. Você é uma sortuda, mulher. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero vê-la soporco, cantar sem parar. Não fique em casa, fique em casa, fique lá triste. Não pode, de jeito nenhum. Velhos falam que 70 anos, 60 é velho, velho é trapo, gente, e está na melhor idade. Isso aí, muito bem. Vocês estão ouvindo em casa o segredo do casamento duradouro, segundo a Maria, é fechar os olhos, fechar os ouvidos e ter estômago. E bola para frente. E bola para frente. Daqui a 10 anos você vai estar comemorando bodas de ouro. Se Deus quiser. O seu marido está aqui atrás? Você disse que ele não é ciumento. Não. Posso te dar um beijo? Pode, vixe. Vixe, olha aí. Pode dar vários. Pode. Então eu vou dar um beijo e um abraço. Tá bom, pode dar. Muito bem, Maria. Olha aqui, prazer conhecer você, viu? Ô, bem, o que você está fazendo, hein? Está assistindo eu, hein? Beijo. Gente, eu estou aqui no fundo. Olha eu aqui, ó. Eu estou só observando o exercício. É incrível como eles são dispostos e, ó, concentrados em fazer os exercícios. Eu já fiz exercício hoje aqui em Cedral, por isso que eu estou só observando. Olha só o que eu fiz hoje à tarde aqui, ó. Cansa, hein? Se por um acaso um dia você quiser trabalhar no tchan, requebrar igual os dançarinos do tchan, ainda tem tchan? Deve ter, né? É só usar isso aqui, ó. Ó, esse equipamento ajuda, ó. Ó, ó. Quase todas aqui passaram dos 70, mas acreditam que a melhor fase da vida é esta. Duas vezes por semana eles fazem exercícios e muitas outras atividades que ajudam a transformar a terceira idade na melhor idade. E olha só, gente, daqui a pouquinho nós vamos abrir aqui no Hoje de Sábado um clube, hein? Clube é bom, não é verdade? Só que para fazer parte desse clube tem que preencher três requisitos básicos. Tem que ser mulher, tem que ter mais de 60 anos e tem que ser viúva. Nós vamos abrir o primeiro clube das viúvas do Brasil aqui em Cedral. Você é viúva? Com certeza. Então você vai para o clube? Com certeza. Deixa eu ver, você é viúva? Sou. Vai para o clube? Vai para o clube. O clube vai ser um sucesso. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar para vocês. E agora é a vez da Fernanda. A Fernanda durante oito anos foi instrutora de autoescola. Sim. Quer dizer, você dirige muito bem. Dizem que sim. Já bateu o carro? Nunca. Ah, então dirige bem, não é? Se não bateu o carro, porque dirige bem. Você está vindo de onde? Ah, eu estava fazendo o exame da autoescola. Você foi tirar carta? Aham, acabei agora, né? Tirar carta. Carro ou moto? Carro. Carro? Moto não, não curto. Nem eu, tenho medo de moto. Você é solteira, casada, viúva, enrolada, tico-tico no fubá? Vou me casar em outubro. Você vai se casar em outubro? Em outubro. Outubro é daqui a pouquinho? Somos setembro, outubro, mês que vem? Isso. Que dia de outubro? 31 de outubro. Ninguém respeita ninguém. Mas sabe uma coisa que me deixa indignado? Sim. Por que as pessoas não dão seta? Não sei, porque é enfeite, né? Para o carro. É um enfeite. Mas, gente, é só fazer assim e isso sim. Não faz. Então. Você foi tirar carta, mas como é que foi o momento do exame, assim, na hora que você estava tirando a carta? Pressão. Nossa. Não é bem uma pressão. Sufoco, né? Tensão do momento. Mas você vai, entra no carro, fala com a moça do Detran e vai, estrutura o Detran e vai tudo de boa. Agora, o que você acha daquelas pessoas que dizem assim, mulher no volante, perigo constante? Uns bandos ignorantes. Porque tem muita mulher que diz de muito melhor que muitos homens. É verdade. Com certeza. Oxe, tem, não é? Diz que a mulher é mais cuidadosa, diz que ela tem mais cuidado, que ela é mais atenta. E o homem, quando é ruim no volante, sai de perto. É pior que a mulher. Você já tem um vestido? Já tem um vestido. Já aprovou? Já. Tá tudo certo? Tudo certo. E a festa? A festa vai ser um jantar também. Olha, muitos convidados. Mais ou menos. Alguém já machucou seu coração? Já. Mas quem é que fez essa maldade com você? É, já machucaram meu coração, assim, namorei uns dois anos. Aí, sabe, o tempo foi passando e não foi dando certo, então é melhor ficar distante disso um pouco. Nesse pouco tempo que eu tô conversando com você, eu já percebi que você é uma mulher que não tem superstição. É... Não tem. Sabe por quê? É... Porque o dia do seu casamento, dia 31 de outubro, é o dia das bruxas. Ah, eu não tenho, não. Também não, tô nem aí pra essas bruxas. Quando você sai pra ir pra balada, que hora você chega na sua casa? Se eu... Se eu não chego, eu fico na casa de alguém que eu conheço. Tem a possibilidade dele não chegar. Mas na sua casa, o pessoal já sabe disso. Sim, eu aviso antes, pra caso aconteça alguma coisa. O Valdecir tá te vendo ali. Seu futuro marido. Hein, Valdecir? Em outubro, hein, Valdecir? Vai casar aqui, hein, com a Nilva? Manda um recado pra ele. Ah, eu quero dizer que eu gosto muito dele e ele é uma pessoa especial na minha vida. E aí, hein? Chegou a uma conclusão sobre em que cidade nasceu Monteiro Lobato? Ainda não? Então a gente ajuda. O escritor e editor da obra do Sítio do Picapó Amarelo viveu grande parte de sua vida em São Paulo. Mas chegou a passar temporadas fora do Brasil, como nos Estados Unidos. Em Nova Iorque, ele escreveu algumas de suas obras. Mas o objetivo de Monteiro Lobato sempre foi traduzir para o leitor o universo simples de uma pacata cidade, como é o caso do município onde ele nasceu. Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, no Vale do Paraíba. Gente, depois do intervalo, nós vamos colocar em funcionamento o primeiro clube só para viúvas do Brasil. Só pode entrar quem é viúva. Marido morreu? Entra. Seu marido já morreu? Graças a Deus. Graças a Deus? Nós somos viúva de marido morto e viúvas de marido vivo. Durante nosso passeio por Cedral, conhecemos vários pontos importantes da cidade, como a Praça São Luís, onde fica a Igreja Matriz, e onde muitas maritacas aproveitam para passar o fim de tarde. Conhecemos também o Cristo Redentor, as ruas comerciais, as praças, e conhecemos de perto os moradores. Gente, a Líria é apaixonada mesmo. Sabe por quê? Apaixonada por animais? Olha a tatuagem que ela tem no pulso. Olha aqui, é um salsichinha. É, o Bacê. Bacê. O popular salsichinha. Quatro Bacês. É popular salsichinha, né? Aquele que é compridinho assim. Fabiana, você não acredita, mas eu te amo. Não acredita? Não acredita. Mas por que não? Sei lá. Não acredita. Fabiana, ela está falando para toda a região, para mais de 3 milhões de pessoas, que ela te ama. Ela ama sim. Para de duvidar. Você que está em casa assistindo, você tem um cachorro aí na sua casa, não é vira-lata, tá? É sem raça definida. Até que um dia alguém defina a raça do seu cachorro. Realmente é uma mistura de raças, que você não sabe qual é. É uma raça que não é nenhuma. Vou fazer uma pergunta polêmica para você. Pode fazer. Você acha que o Rogério Senni deve se aposentar? Eu acho que não. É mesmo? Não deve. Eu conheço São Paulinos fanáticos que odeiam o Rogério Senni. Meu namorado, tadinho. Eu vivo pedindo para ele fazer carinho no meu cabelo. Ele faz? Faz, bastante. Como é que chama seu namorado? Guilherme. Guilherme, faça carinho no cabelo da Sofia, que ela gosta de carinho. Adoro. O povo só ajuda o Corinto. Já percebeu isso aí? Quem? Só ajuda o Corinto. Você nunca percebeu isso? Quem que ajuda o Corinto? CBF, todo mundo. Olha, uma denúncia! Da CBF, ajuda o Corinthians. Ajuda, com certeza. Quem fez é ele, viu, gente? Não tem nada a ver com isso. Outra denúncia. Denúncia aqui no Hoje Sábado. Agora é da Fernanda. O que as pessoas fazem na autoescola? Dão seta. Sim, na autoescola. Depois, nada. Não lembram da seta. Quer dizer, tira a carta e seta nunca mais. Nunca mais. Denúncia é dela, viu? Mas eu já vi muita gente fazer isso, é verdade. O que dizem é que ele já passou da idade. Já passou da idade. A idade é um número, mas o tanto que o cara tá jogando, não deve, não. Tem muitos caras com 22, 23 aí que não pegam o que ele pega com 41. Ele tem 41? 41. Tá vendo, gente? É o José Sarney do futebol. Não sai de jeito nenhum. José Simão tá certo quando eu falar isso na coluna dele. É um beijo aqui. Nilva, foi um prazer te conhecer. Tá. Agora é o seguinte, vamos dar um tchau pro pessoal lá em casa, ó. Galera, chegou a hora de vocês conhecerem as viúvas mais disputadas do interior paulista. Elas são aqui de Cedral e vão aparecer no Hoje Sábado no primeiro clube só para viúvas do Brasil. Pelo óleo da fritura, perro eu sou na vida, gastei minha dentadura. Olha só, gente, a primeira viúva tá aqui do meu lado. Helena, seu marido morreu? Morreu. Faz tempo? Faz 18 anos. 18 anos que você está viúva. Então você é viúva? Com certeza. Você parece que gostou de ficar viúva. Muito, adorei. A melhor coisa é ficar viúva, ficar sozinha. Ô Biba, você é viúva? Eu sou viúva há três anos. Três anos? É. Você ficou quanto tempo casado? 62. Não, você tá de brincadeira. 62 anos casado? Eu passei em 62. Ele era de Santo André? Com certeza. E você veio com ele pra Cedral? Não, ele ficou lá e eu voltei pra cá. Ele ficou morto lá porque ele morreu antes de eu vir pra cá. Você enterrou ele lá em Santo André? É, pra mim poder vir embora. Você é o quê? Boa. Boa? Boa em quê? Tudo. Olha, gente, ele é boa em tudo. Gostei de você. Eu também gostei de você. É mesmo? Olha, tá pintando um clima aqui, gente. Olha só, hein? Estou animado. Valdecir, hein? Eu acho que você tá ficando pra trás. Valdecir, eu te amo. Você gosta de ganhar presente? Com certeza. O que você gosta de ganhar de presente? Como você, um lindão de ser do meu lado. Mas eu sou um presente? É, um presente. Ô meu Deus do céu, vai me dar um beijo. O bom de dar um beijo na viúva é que tu não precisa pedir permissão pro marido. Exatamente. Pode beijar à vontade. Então, beijo. Oi, Valdecir, esse beijo eu beijei pro amigo, mas o beijo mais querido é pra você, Valdecir. Eu te amo. Ei, Valdecir, hoje tem, hein, Valdecir? Me disseram que agora vai rolar um bingo. Então, você vai ganhar no bingo? Você vai ganhar no bingo? Olha lá, número G52. Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Esse aqui é o B15. Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Olha aqui, N44. G48. Já tá cheio de bolinha aqui, quase não tem bolinha aqui dentro. E ninguém ganha. E 27. Olha, temos uma vencedora. Só você ganhou sozinha. Como é que você chama? Nadir. Nadir. A Nadir ganhou sozinha, mas eu vou confirmar. Vamos ver aqui, ó. Depois de 71 bolinhas, a Nadir ganhou o prêmio principal. Dá um abraço. Palmas, palmas pra Nadir. Ô, Nadir. Olha aqui seu presente. Gente, o presente é, eu não sei o que tem aqui dentro, mas parece que é bom. Mas é isso daqui e um beijo no apresentador. Coloca a música romântica. Parabéns, Nadir. Boa. Ah, gente, infelizmente o nosso tempo já acabou. Passa muito rápido, mas olha, eu adorei conhecer a cidade de Cedral. Vale a pena você em casa conhecer também. Que vocês viram que aqui os moradores são divertidos, tem histórias curiosas e são bem receptivos. Isso é bom demais. Mas o nosso tempo acabou. Hoje, sábado, volta na semana que vem, a uma da tarde, aqui no SBT Interior. Você em casa pode acessar a nossa fanpage, porque na internet nós temos um material exclusivo do Hoje, sábado. A gente volta na semana que vem. Uma ótima semana pra você. Tchau. 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 Tchau.